Olá pessoal, estamos de volta aqui com o livro de técnica A Dose do Dia, o mini livro e vamos agora para o grupo 4, exercício número 1, certo? Então nesse exercício, nesse grupo 4, a gente vai usar a mão direita aqui no C, o polegar no C, D, E, F, G E a mão esquerda, a gente vai colocar o polegar aqui no C, para poder tocar lá nos próximos exercícios o C com o quinto dedo Então vamos começar já esse exercício tocando o C aqui com o polegar Vamos ver como é que fica 1, 2, 3, 4 1, 2, G, 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 G Não esquece de articular bastante o dedo para fortalecer. Quanto mais rápido, tira um pouco a articulação para fluir com mais tranquilidade, certo? E atenção na mudança aqui dessa nota, desse Dó para o Sol. Quando chegar aqui, toca o Dó. Dó, dois e Sol. Só tira o outro. Quando tocar o Dó, depois tocar o Sol, não esquece de tirar a mão de cá, tá? Vai dar pausa aqui, certo? Então, pratique aí para a gente passar para o próximo exercício número dois, que vamos começar a ver alguns acidentes. Vão modificar a nossa estrutura aqui da mão direita e vai mudar a nossa sonoridade também. E lá eu entro em detalhes com vocês, tá bom? Tá bom?